Música 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 Présentem. Présentem. Próximo. Grandes soldats de la grande armada, eu sou fiel de vocês. O inimigo de França tem declarado a guerra, mas eles são nus que eles o rêvam. apontar a guerra no coração do seu país com a victória. A guerra não é não vos ganhês. Também, eu vou pedir para ser fortes e vigilantes, para continuar a luta em braços e coragem, soldados. Nós teremos, pronto, uma vitória completa e, finalmente, em esta guerra. Vive a França e vive o crime de Havé! Vive a França e vive o crime de Havé! Vive a França e vive o crime de Havé! Foi mais difícil. Olha só! Ora! Não tem nada! Nascimento Napoleon, 8º Uçarský, Ritmajster Kovács, Hlásim sa do vašich služeb. Dúfam, že vás dneska neporazíme. Servus! Nascimento Centrát ministerino Legendaorma Assegífica Vido Glorie Glorie Kote Música 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 Música